Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Muito bem! Dessa vez não vamos dizer a palavra cabeça Ombro, joelho e pé, joelho e pé Ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Ombro, joelho e pé, joelho e pé Brilhante! Agora não vamos dizer as palavras cabeça e ombro Joelho e pé, joelho e pé Joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Joelho e pé, joelho e pé Excelente! Agora não diga as palavras cabeça, ombro e joelho E pé, e pé E pé, e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz E pé, e pé Fantástico! Agora mais uma vez cantando todas as palavras Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Um, dois, três Menininhos, quatro, cinco, seis Menininhos, sete, oito, nove Menininhos, dez Menininhos são Menininhos, quatro, cinco, seis Menininhos, sete, oito, nove Menininhos, dez Menininhos, dez Menininhos são Um, dois, três Seis bebezinhos, quatro, cinco, seis bebezinhos, sete, oito, nove bebezinhos, dez bebezinhos são. As rodas do ônibus giram, 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 giram. As rodas do ônibus giram, giram, pela cidade, o pneu do ônibus faz shhh, o pneu do ônibus faz shhh, shhh, pela cidade. O motorista diz não se preocupem, não se preocupem, não se preocupem, o motorista diz não se preocupem, pela cidade. O elefante no ônibus empurra, 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 o elefante no ônibus empurra, empurra, pela cidade. Os passageiros encontraram um novo pneu, novo pneu, novo pneu, os passageiros encontraram um novo pneu, pela cidade. O leão no ônibus levanta, 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 o leão no ônibus levanta, pela cidade. As rodas do ônibus giram de novo, giram de novo, giram de novo, giram de novo. As rodas do ônibus giram de novo, pela cidade, pela cidade. Quando é hora de comer, eu lavo minhas mãos. Quando eu volto lá de fora, eu lavo minhas mãos. Quando espirro, tuço, depois de ir ao banheiro, eu lavo minhas mãos. Quando é hora de comer, eu lavo minhas mãos. Quando eu volto lá de fora, eu lavo minhas mãos. Quando espirro, tuço, depois de ir ao banheiro, eu lavo minhas mãos. Essa é a história do Mr. Cat. Um dia, ele recebeu uma carta com um pedido de casamento. Com uma gatinha marrom, sobrinha de um velho gato marrom. Mr. Cat ia conhecê-la, escorregou e foi caindo. Ele quebrou umas sete costelas e seu rabo entortou. Miau, 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 miau. Estava para ser enterrado, passando pela rua de peixes. Miau, 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 passando pela rua de peixes. Foi o cheiro da sardinha Que trouxe o Mr. Cat de volta à vida Miau, 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 miau Que trouxe o Mr. Cat de volta à vida Por isso é que as pessoas dizem Que todos os gatos têm sete vidas Miau, 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 miau Que todos os gatos têm sete vidas Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Está mentindo? Não, papai Abra sua boca Ah, ah, ah Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Está mentindo? Não, papai Abra sua boca, ah, ah, ah Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Está mentindo? Não, papai Está mentindo? Não, papai Ah, 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 ah Lá na ilha Crescei melancinhas Voltar pra casa Não quero não Se eu voltar Mamãe vai perguntar Já vi uma formiguinha Subindo na plantinha Lá na ilha Crescei melancinhas Cresce melancinhas Voltar pra casa Não quero não Se eu voltar Mamãe vai perguntar Já vi um pato passeando com seu carro Lá na ilha Lá na ilha Lá na ilha Cresce melancinhas Voltar pra casa Não quero não Se eu voltar Mamãe vai perguntar Já vi uma mosca usando gravata Lá na ilha Lá na ilha Lá na ilha Crescei melancinhas Voltar pra casa Não quero não Se eu voltar Mamãe vai perguntar Já vi um gato usando chapéu Lá na ilha Lá na ilha Fora tosse vai embora Tosse vai agora Fora espirro vai embora Fora espirro vai embora Espirro vai agora Fora fora vai embora Espirro vai agora Fora coriza vai embora Fora coriza vai embora Coriza vai agora Fora fora vai embora Coriza vai agora Ô dorzinha vai embora Dorzinha vai agora Fora fora vai embora Dorzinha vai agora Fora a doença, vai embora A doença vai agora Fora, fora, vai embora A doença vai agora Logo, logo ao acordar Você vai ver, vai melhorar Logo, logo ao acordar Você vai ver, vai melhorar Este porquinho foi ao mercado E este ficou em casa Este porquinho comeu sanduíche Mas este porquinho não comeu E este porquinho Oink, oink, oink Foi para casa Este porquinho joga futebol E este deu uma rasteira Este porquinho adormeceu E este porquinho fez gol E este porquinho Oink, oink, oink Foi para casa Este porquinho Este porquinho desenhou E este se fantasiou Este porquinho contou os números E este porquinho foi ler E este porquinho E este porquinho Oink, oink, oink Oink Foi para casa E este Oink, oink, oink Oink, oink, oink Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Cucu, a menina passou Cucu, o seu lindo cabelo Cucu, o robô passou Cucu, carregando salada O que vai acontecer? Você pode adivinhar O que vamos fazer Com o cantor Cucu Cucu, o sapo estava cantando Cucu, dentro da água Cucu, o menino passando Cucu, o seu cabelo azul Cucu, a menina passou Cucu, com seu lindo cabelo Cucu, o robô passou Cucu, Cucu, carregando salada Cucu, o sapo estava cantando 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 Irmã, irmã, sim, que, tomando sorvete, não, que, esta sim, não, que, abra sua boca, ah, ah, ah. Que, que, sim, papai, chupando pirulito, não, papai, esta sim, não, papai, abra sua boca, ah, ah, ah. Vamos lá nadar, é divertido, vem cá na água com todo mundo, vamos lá nadar, é divertido e bom. É mesmo, nadamos de costas, nadamos de lado, nadar a cachorrinho e esguichar muita água, nadando na piscina ou lá no mar. É diversão na serra, é sim, pode apostar e verá, oh, yeah. Vamos lá nadar, é divertido, vem cá na água com todo mundo, vamos lá nadar, é divertido e bom. É mesmo, nadamos de costas, nadamos de lado, nadar a cachorrinho e esguichar muita água, nadando na piscina ou lá no mar. É diversão na serra, é sim, pode apostar e verá, oh, yeah. São muitos presentes para preparar, com muito carinho vamos empacotar. Está tudo pronto, é hora de entregar, cheios de alegria, nós vamos ajudar. Tocam sinos nesse dia tão especial, tocam sinos pelas ruas, é noite de Natal. Tocam sinos nesse dia tão especial, tocam sinos pelas ruas, é noite de Natal. São muitos presentes para preparar, com muito carinho vamos empacotar. Está tudo pronto, está tudo pronto, é hora de entregar, cheios de alegria, nós vamos ajudar. Tocam sinos nesse dia tão especial, tocam sinos pelas ruas, é noite de Natal. Tocam sinos nesse dia tão especial, tocam sinos pelas ruas, é noite de Natal. Tocam sinos nesse dia tão especial, tocam sinos pelas ruas, é noite de Natal. Tocam sinos nesse dia tão especial, tocam sinos pelas ruas, é noite de Natal. Tocam sinos nesse dia tão especial, tocam sinos pelas ruas, é noite de Natal. Natal. Tocam sinos esse dia tão especial, 즐 applications poricted com seus problemas. Tocam sinos nesse dia tão famos de Natal. Tocam sinos nesse dia tãoungsre 외ação, com muito carinhoischen sei a fé, com muita intenção. A vaca saltou sobre a lua, o cão viu muito ao ver tal coisa e o trato fugiu com a colher. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto